Vamos lá dar uma volta por Osasco 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 região do quilômetro 18 Osasco região do quilômetro 18 Osasco região do quilômetro 18 Andar em grupo é diferente O quilômetro 18 Osasco região do quilômetro 18 Eu já ia falar que o problema da autonomia são os faróis Mas está livre para nós O quilômetro 18 Ae, puri medinas Aceite um convite aí Já se sinta convidado Tem o doutor do bem também que é simpatizante Se Deus quiser que o caralho desce a gente dá umas voltas Vou ficando por aqui que senão vai ficar muito longo o vídeo Eu só queria fazer uma breve demonstração Demonstração não, um pequeno vídeo né Valeu, abraço